John Walker, o novo Capitão América, pode ter tido seu fim, anunciado no episódio mais recente de Falcão e Soldado Invernal. Vamos fazer comparações com os quadrinhos e analisar as revelações já feitas pela série. Tudo isso aqui e agora. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e o John Walker, como o Capitão América, já é odiado por toda a população. Acontece que na última cena que ele aparece do episódio 3 de Falcão e Soldado Invernal, ele está conversando com seu amigo, o Lemar Hoskins, sobre eles seguirem um caminho mais obscuro para conseguirem os seus objetivos, ou seja, pararem os apátridas e terem acesso aos soros de super soldado que foram roubados por eles. Que caminho é esse que eles vão seguir? Ainda é um mistério, porém o destino pode ser muito claro. E a gente sabe disso através das falas do cientista que apareceu chamado Wilfred Nigel. Mas para entender isso, se inscreve aí, ativa as notificações para dar uma força gigantesca ao canal e ainda ficar informado com os próximos vídeos que eu publicar aqui. De verdade, muito obrigado e vamos continuar logo. Nas histórias em quadrinhos, o Dr. Nigel era um cientista que trabalhou diretamente no Projeto Renascimento, que foi o responsável pela criação do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, a gente sabe como aquela história acabou. O Dr. Erskine, responsável pela criação do soro de super soldado original, foi assassinado e com ele morreu a fórmula do super soldado. Com isso, o governo americano passou a responsabilidade para o Dr. Nigel de replicar o soro de super soldado. E esse projeto usou cerca de 300 cobaias, das quais só sobreviveu uma. Ninguém mais, ninguém menos que o Isaiah Bradley. Que virou um Capitão América obscuro porque tentou ser apagado da história pelo governo americano. Uma adaptação do Isaiah Bradley dos quadrinhos já apareceu na série Falcão e Soldado Invernal. Só que a história, tanto do Isaiah Bradley quanto do Dr. Nigel, é um pouco diferente no universo cinematográfico. Então, vamos esclarecer aqui o que o Dr. Nigel explicou para o Bucky, para o Sam e para o Zemo no episódio 3 de Falcão e Soldado Invernal. Ele diz que foi recrutado pela Hydra. E quando ele diz Hydra, ele já está se referindo à Hydra que estava infiltrada na Shields. Em outras palavras, é como se ele estivesse trabalhando para a Shields antes dos acontecimentos de Capitão América 2 Soldado Invernal. Porque foi naquele filme que foi revelado que a Hydra estava infiltrada dentro da Shields e que a Shield basicamente acabou. Mas enfim, o Dr. Nigel estava trabalhando lá dentro da Shields barra Hydra, tentando desenvolver o soro de super soldado. Tudo isso depois dos experimentos falhos da Hydra lá na Sibéria. Onde a gente até viu, através de flashbacks no filme Guerra Civil, vários outros soldados invernais saindo do controle e sendo abandonados por lá. No finalzinho de Guerra Civil, o Barão Zemo matou todos aqueles soldados invernais que tinham ficado congelados. Mas enfim, voltando para a história do Dr. Nigel, após a queda da Hydra e da Shields, ele foi imediatamente recrutado pela CIA, a Agência de Inteligência Americana. E lá eles tinham amostras de sangue de um super soldado que tinha dado certo. Esse soldado era o Isaiah Bradley. Através das amostras de sangue desse coroa, o Dr. Nigel quase conseguiu sintetizar uma versão de soro de super soldado que seria até melhor do que o soro de super soldado original que criou o Steve Rogers Capitão América. Porém, o Nigel desapareceu no estalar de dedos do Thanos. E quando ele voltou, já tinham se passado 5 anos. Esse é o evento do Bleep, né, que marcou o universo cinematográfico da Marvel. E no momento que ele retornou, não foi a CIA que encontrou ele, mas sim o Mercador de Poder. Esse vilão misterioso que comanda Madripor, financiou o projeto do Dr. Nigel e ele conseguiu sintetizar nada mais nada menos que 20 amostras de uma versão superior do soro de super soldado. Porém, a Carly Morgenthal e os apátridas roubaram essas 20 amostras. E tanto o Dr. Nigel quanto o Mercador do Poder ficaram de mãos abanando. O Barão Zemo então matou o cientista, mas a grande questão aqui é... A CIA, afinal de contas, ela sabia do Isaiah Bradley. Ela tinha amostras de sangue dele. E adivinha com quem o John Walker e o parceiro dele estavam trabalhando no início do episódio? Com a CIA. Será que depois de dar os seus pulos, conseguir essas amostras de soro de super soldado e devolver eles pra CIA, o John Walker e o Estrela Negra vão ganhar poderes de super soldado também? A CIA vai injetar o soro de super soldado superior neles? Faria todo sentido já que nos quadrinhos, o John Walker e o Lemar Hoskins, ambos, tem poderes de super soldado. E aliás, eles são considerados mais fortes até que o Capitão América. O que se encaixa perfeitamente também com a narrativa que está sendo adaptada na série, onde o novo soro de super soldado é superior ao antigo. E é aqui que as coisas podem ir pro ralo. Porque o fim do John Walker não vai ser simplesmente ganhar poderes, não. Mas sim, o que ele vai fazer com esses poderes. Até agora, ele está demonstrando ser uma pessoa nada confiável e até mau caráter. Imagina quando ele tiver super poderes. Esse pode ser o caminho que a série vai seguir pra transformar o John Walker de simples antagonista no verdadeiro super vilão da trama. Porque olha que interessante, um dos vilões misteriosos da série é o tal Mercador do Poder. E nas histórias em quadrinhos, tanto o John Walker quanto o seu parceiro ganharam os poderes de super soldado, não foi da CIA, não foi do governo americano, foi do projeto do Mercador de Poder. E seguindo a história das HQs, só depois de substituir o Capitão América durante um tempo, que o John Walker volta como o agente americano. Será que é essa história que eles vão adaptar das HQs pra série? Faria muito sentido ter John Walker como super vilão. Comenta aqui o que você acha. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos pra você assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima, hein? Uou! Uou! Uou!